Então agora a gente volta para o Windows XP e eu vou mostrar agora a vocês a versão live. Por que o nome versão live? Porque essa versão, assim, você tem versão live de Windows e de Linux, tá bom? Existem as duas opções. Versão live significa que roda ao pé da letra, ao vivo, né? Tipo, um show live. YouTube Music Live é um show de música no YouTube e ao vivo, né? Live. Aqui seria o seguinte, é quando o sistema operacional roda do CD, tá bom? Acredite se quiser, você pode rodar um sistema operacional do CD diretamente e não mais do HD, tá bom? Ou seja, você não precisa instalar. Lógico, o acesso aos dados fica muito comprometido, porque a taxa de leitura escrita de um CD é mínima, é muito pequena com relação a um HD. Então, quer dizer, fica lenta a máquina, tudo que você for fazer vai ficar lento, tá? Sem nenhuma exceção, tudo vai ser mais lento. Então vamos lá, eu já estou na bandeja com um CD, tá? Do Windows Live. Bom, isso aqui você pode conseguir, você sempre tem algum técnico de informática que tem, ou algum professor aí de curso de rua que tem, em geral. Você pode sempre conseguir isso com alguém, tá bom? Para fazer um teste aí. Não precisa de serial não, tá bom? Ele vai rodar direto. Então, olha lá, lembra que nas aulas anteriores a gente configurou algumas versões de vista aqui. E eu vou escolher qualquer uma delas, deixa eu escolher, escolher essa última aqui, a 7. Não, vou escolher essa aqui, essa versão XP aqui. Não, perdão. Vou escolher a 7 mesmo, para você não confundir. Para você não pensar que o Inus XP que está rodando é esse aqui da máquina virtual, tá bom? Por isso eu vou escolher a 7. Então, eu escolhi, já com o CD lá dentro, é como se a tua máquina estivesse desligada e você liga a tua máquina com o CD do Windows Live lá dentro. Então, vamos ligar aqui, inicia. Ele vai automaticamente detectar, olha lá, já detectou que o CD está lá dentro, tá? Aqui ele chama de Minicom XP em CD. Vou fazer uma leitura aqui, rapidinha. Quer dizer, nem tão rápida assim, né? Porque a leitura é feita do... diretamente... É... da mídia, né? Do CD. Diretamente da mídia do CD. Então, não é tão... não é tão rápida assim, não. É até um pouquinho demorado mesmo. E é natural, né? Que realmente seja demorado. Justamente por conta... É... dessa... Dessa leitura que é feita a partir do CD e não do HD, tá? O sistema operacional, ele vai ser carregado a partir do CD. Essa é a grande diferença de uma versão de sistema operacional live. Startando agora... O nome desse negócio é Minicom XP. Não sei se é o nome do CD, não sei se foi o nome que o programador atribuiu lá. Enfim, não tenho... Essa informação eu não tenho. Olha lá, está iniciando o Windows XP. Lembra que a máquina que a gente tinha entrado era o Windows 7. Ah, como é que já está carregando o Windows XP? Está carregando do CD. Diretamente do CD. Eu nunca vi versão live de vista... É... De 7. Mas deve ter, né? Na prática... Quase que com certeza tem, né? Telinha azul aí... Vai... Vai... Demorando um pouquinho nessa tela aqui, tá? Diria que demoraria até bastante aqui. Ah... Mas tem que ter paciência. Tem que... Tem que esperar aí. Enquanto isso, deixa eu... Deixa eu ver se eu chamo um pause aqui. Para a gente passar um pouquinho de tempo. Continua carregando aí. Eu dei um... Um pausezinho aqui de um... Um minuto, dois mais ou menos. E continua carregando. Vai demorar, com certeza, tá? Mais uma vez, repito. A leitura é feita diretamente do CD. Vou chamar aqui um pausezinho. Mais uns dois minutinhos de pause. Um... 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 Um plano de fundo inicial, né? Isso aí já... Já veio no... No CD. O... Programador que fez o CD... Já deve ter colocado isso aí. Essa... Esse plano de fundo. Exterminador do futuro, né? Isso é um... Isso é um filme. E vamos ver se tá funcionando já. Deixa eu clicar aqui dentro. É, tá funcionando. Abriu aqui uma telinha do Casper, esse cara de antivírus. Eu vou fechar. Fechar isso aqui. E vou explicar então qual é a vantagem de... Assim, o que que poderia ser útil para você um sistema live. Perceba o seguinte, se o HD da máquina não tiver mais respondendo, você pode usar essa versão live aqui, pra acessar o HD, né? Você pode acessar o HD e tendo um outro drive aí, de CD, né? Um já tá ocupado com a versão, com o CD da versão live do Windows XP. Você deveria ter um outro, pra, de repente, fazer um backup de dados aí, desse HD que até então estava indisponível, né? Você só conseguiria acessar mediante uma versão live, né? Por exemplo. E aqui, inclusive, o cara foi até esperto. Ele já botou aqui o Nero. Ele já pensando nisso, ó, já instalou o Nero aqui, já. Deixa eu ver se essa internet aqui vai funcionar. Não sei. Vamos testar. Tenho minhas dúvidas, né? Observa que todo o processamento, ó, tá lento. Tá lento demais. Tá? A gente tá falando aqui de... De um SEO que tá sendo lido. Tá sendo lido. Tá sendo puxado, carregado. Diretamente lá da... Do CD. Hum... É. Nada. Mostrou nada aqui. Deixa eu tirar esse... Mais, ver se vai... Também não. Bom. A rede aqui não... Não funcionou. A internet, né? Então, isso aqui, então, seria uma opção pra você poder verificar. Você... Ah, eu tenho que ver um arquivo que tá lá dentro. Mas o HD não tá mais dando resposta. Então, você pode usar aqui um CD Live nessa máquina. Ele vai startar o Windows. E o Windows vai te dar acesso aí, ó. As diversas pastas que, 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 que... Tenho nesse HD. Tá joia? Bom. Vou fechar aqui. Já mostrei a versão live. Ah, start ali. Botão iniciar. Shutdown. Desligar. Confirma aqui. Ok. Um pouquinho lento, mas... Já vai fechar, já. Nesse momento, ó. O CD da bandeja foi automaticamente ejetado, tá? Já, já vou retirar aqui o CD da bandeja e... E botar aqui em cima da mesa. Então, quer dizer, já ejetou automaticamente. Vou fechar aqui o VirtualBox, tá? E essa foi, então, a nossa aula de apresentação. A chamada versão live do Windows XP. Logo, logo, nós vamos ver a versão live de... Ubuntu e Deiba. Só que eu não vou mais, então, explicar o que que quer dizer o live. Tá bom? Próxima aula, então, a gente vai ver... Não é Linux, não, tá? Eu tinha... Eu esqueci, né? A gente vai ver alguma coisa sobre... É... Dualboot, tá? Vamos fazer um... Botar no mesmo HD. Um Windows XP e um Vista. Alguma... Alguma coisa assim. Tá bom? Então, até lá. Tchau, tchau. Forte abraço.